Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. E hoje é aquele vídeo que é melhor vocês sentarem e pegarem a pipoca pra assistir. Porque eu tenho, ó... Tá até pesado, gente, não consigo nem levantar. Eu tenho uma caixa... Tá pesada. Só de recebidos pra mostrar pra vocês. Isso porque ainda fora dessa caixa, gente, tá os primeiros recebidos que eu vou mostrar pra vocês que não estão dentro dela, que tá aqui em cima da cama. Que eu tava, inclusive, usando e testando aqui pra fazer essa maquiagem aqui pra vocês. Que, inclusive, essa maquiagem vai estar lá no Instagram, gente. Não sei se eu já vou ter postado até eu postar esse vídeo, mas vai estar lá no Instagram pra vocês conferirem. Assim, gente, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês, que é o que tá fora dessa caixa, é da marca Doralice Makeup, gente. As sacolinhas aqui estão vazias, só estou mostrando aqui pra vocês que elas estão vazias porque os produtos estão todos em cima da cama que eu estava usando. Estava testando e já vou confessar que é uma marca... Eu acredito que seja uma marca nova, que ela deve ter menos de um ano aí no mercado e que já tá me surpreendendo aí com os lançamentos. Então eu já vou aproveitar e vou mostrar tudo que veio e vou colocando de volta aqui na sacolinha sem enrolação, tá, gente? Então, ela mandou aqui na sacolinha pra mim Banana Carmen, que é o pó banana deles, o pó translúcido, usei os dois na maquiagem de hoje, tá, gente? Brumas fixadoras aqui com brilho, gente. Essa que eu usei hoje foi a de pêssego, que é muito cheirosinha, por sinal, mas tem aqui a de melancia também, que é essa, e a de pera. Essas são aquelas que quando a gente sacode, sai aquele brilhinho, tá, gente? Veio água micelar aqui pra mim também, gente, o pó veio na caixinha, tá? É que eu já tinha tirado da caixinha pra poder testar aqui e mostrar pra vocês. Gente, eles me mandaram todas, todas as cores de base. E não são poucas, não, viu? São 12, 12 cores de base aqui, sabe? E a que eu tô usando é a beige 4, que ficou perfeita pra mim, mas tem desde a cor mais clarinha até a chocolate alguma coisa, que em vídeo depois eu falo pra vocês, mas eu achei a gama de cores deles bem legal, bem legal, e mais legal ainda que eles me mandaram todas as cores, porque aí a gente pode comparar. Quando eu voltar pros Estados Unidos, gente, eu vou fazer um swatch de todas as cores no braço, e eu posto lá no Instagram pra vocês verem as cores, tá? Mas a marca é baratinha e eu gostei bastante da base também. Máscara, gente, eles também têm essas máscaras aqui maravilhosas, que a gente adora usar, ó. Tem aqui a máscara ouro, que é de colágeno com ácido alurônico, tem a de pepino, que é vitamina C com colágeno, tem essa aqui, a preta, que é de limpeza facial, clareamento com argila preta e filtro solar. Então eles mandaram várias aqui pra mim. Os batons líquidos, gente, vieram todos na caixinha, tá? Só que eu já tirei aqui da caixinha, porque eu também tava experimentando e usando. Inclusive eu usei batom nos meus olhos aqui, gente. Foi essa cor aqui, rosinha, que eu amei esse rosa aqui, gente. Acho que eu vou até aplicar ele. Olha que lindo, eu usei ele nos olhos, e agora eu tô usando ele na boca também. Eu vou ter dificuldade agora de falar qual que é a cor pra vocês, porque a cor vem na caixinha. Lembrei que foi por isso que eu guardei a caixinha. Mas aí depois eu vou descobrir, vou postar todas as cores pra vocês lá no Instagram, tá? Mas são seis cores de batons líquidos, essas seis que vocês estão vendo, que são lindíssimas. E a embalagem eu também achei fofa. E, gente, esse batom aqui é a terceira vez que eu tô aplicando. Não essa cor, eu já cheguei a usar outra cor aqui, que simplesmente ficou o dia todo na minha boca. Não saiu por nada dessa vida. Então esse aqui é aquele batom que fica mesmo, e aí depois eu vou descobrir as cores e vou colocar lá no Instagram pra vocês, tá bom? Primer. Olha esse primer, gente. Eu achei muito fina essa embalagem aqui. Esse daqui é o Perfect Primer Facial. Ele é um primer siliconado, tá, gente? Eu fiquei até surpresa quando eu vi, porque eu achei que fosse hidratante, porque aqui só vem escrito Primer Facial Premium. Só que quando eu fui usar, eu vi que ele era siliconadinho. Ele é um siliconado, mas não é daqueles durinhos, sabe? Que esfarela no rosto. É uma coisa diferente, que eu nunca tinha visto. Eu gostei muito. Então veio também. Aliás, por falta de um, vieram dois primers pra mim. Eu fiquei bem feliz com isso. Corretivo, gente, eu não sei se são só quatro cores, tá? Eles me mandaram quatro. Quatro cores, mas eu até acredito que sejam mais cores, tá? Então eles mandaram pra mim também, que eu também testei hoje, mas depois eu vou falar em outro vídeo pra vocês. Vieram os tints também. São quatro cores de tinte, gente. Antes de eu aplicar esse batom que tá na minha boca, eu tava usando esse daqui, que é a cor de Bruna, que ele é um rosinha bem fofo. Mas são essas quatro cores aqui, ó, que eles chamam de cor de Cleo, cor de Bruna, cor de Cleo, que é o mais vermelhinho, cor de Bruna, que é o rosinha, o cor de Anitta, que é o vermelho, e o cor de Grazi, que é esse aqui mais escuro, tá? Então vieram esses quatro tints. E ainda de boca, que também veio numa caixinha, e por sinal, numa caixinha muito fofa, gente. Olha que gracinha essa caixinha aqui. Esse daqui eles chamam boca de cereja, efeito bocão, tá? Ele tem ácido hialurônico, então tem duas cores. Tem a Incolor e tem a Tentação. Esse rosinha aqui é a Tentação, era o que eu tinha aplicado por cima do meu lip tint. Apliquei o lip tint, apliquei ele aqui por cima. Vou falar pra vocês que dos bocões, esses que deixam esse efeito assim na boca, esse aqui, que eu experimentei, foi o que eu mais gostei. Mas eu gostei mais dele, gente, mas não foi porque ele deixa com a boca maior ou nada do tipo, porque tem uns que eu acho que até tem um efeito maior do que esse. Mas esse daqui definitivamente não deixa a boca melequenta de jeito nenhum, e além de não deixar a boca melequenta, ele dura muito, gente. Muito, 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 muito tempo na pele. Ele tem uma textura bem diferente dos outros que eu já experimentei. Ele é como se fosse, assim, uma coisa bem mais, entre aspas, durinha, sabe? Então eu amei, amei esses daqui da Doralice, e aí eu vou pros lançamentos mais bafônicos deles, que foi o que eu mais amei de tudo. O primeiro dele, gente, é o óleo de rosa mosqueta. Provavelmente não vai dar pra ver aí, eu vou ter que diminuir aí um pouquinho a luz pra vocês verem, gente. Sorry. Mas, ó, é que o branco, ele estoura muito na luz branca. Então ele vem, assim, na caixinha, tá? Ele é um óleo de rosa mosqueta, que tem 70% de rosa mosqueta na composição. Então, pra quem não sabe, gente, óleo de rosa mosqueta, eu vou fazer... Na verdade, não vou falar nada, não. Eu só fiquei muito apaixonada por esse produto, eu vou fazer uma resenha exclusiva dele, porque eu acho que ele merece um vídeo só pra ele. De tão feliz que eu fiquei com esse produto aqui da Doralice. E não é só isso, gente. Eles têm o óleo de rosa mosqueta, mas eles também têm mais dois produtos aqui, anti-idade, que eles também me mandaram. Um deles é o serum de ácido hialurônico com vitamina C. E esse daqui, que também foi o que mais me chamou a atenção, ele também tem ácido hialurônico, só que ele também tem resveratrol. Eu vou falar em um outro vídeo, gente, também. Acho que quando eu fizer o vídeo de rosa mosqueta, eu coloco esse aqui junto, porque ele também é bem diferente. Mas esse ativo aqui, resveratrol, eu só encontro ele, tipo, em produtos Lancome, La Roche-Posay, L'Oreal, esse tipo de produto assim, sabe? Não vi até hoje, assim, nenhuma marca acessível, a não ser que seja marca de catálogo, que tenha serum com resveratrol, tá? Mas eu vou falar isso daí em vídeo aí pra vocês, tá bom? Então eu achei demais esses produtos da Doralice, gente, aguardem que nós teremos vídeo, tá? Outra marca que me mandou, gente, toda a coleção, que tá até pesadinho isso aqui, foi a marca Deli e Deli Makeup, gente. Eu não conhecia essa marca, tá? É a primeira vez que eu tô vendo ela. Eles mandaram, inclusive, alguns produtinhos pra gente usar no curso de maquiagem, no workshop de maquiagem meu e da Bruna Lima, que, inclusive, a gente teve que adiar, né, por conta dessa pandemia que tá rolando aí mundial. A gente adiou pra junho, se Deus quiser até lá, vai tá tudo bem. Mas eles, além de mandarem pras minhas lindezas, eles também me mandaram a linha completa. E nessa linha completa, a gente veio o quê? Bruma fixadora facial, higienizador de pincéis. Parece que já é uma marca mais profissional, sabe? Porque tem vários produtos, assim, de cuidados, ó. Tem fixador de maquiagem, tem tônico facial. Tônico, as marcas agora estão fazendo tônico, gente. Eu tô feliz com isso, porque, infelizmente, o povo não se preocupava muito com isso aí, não, tá? E, além de tudo, ainda tem demaquilante detox aqui. Esses aqui são os produtinhos líquidos. Eles mandaram pra mim também, eu não sei se foram todas as cores, mas, pelo menos, aqui na minha sacolinha, vieram quatro bases. Foram quatro? Se tiver mais de quatro, eu vou ver na hora que eu estiver fazendo a sacolinha. Mas, pra mim, aqui, vieram quatro cores da base, que eu achei bem interessante isso aqui, porque ela já vem com pump, ó. É bem parecida, inclusive, com a embalagem da Revlon. Achei bem interessante. Diz que ela tem efeito mate e efeito soft focus, tá? Que é tipo as bases que a gente usa pra fotografia. Então, eles mandaram essas quatro cores. O que mais tem aqui? Nossa, gente, tem máscara de volume, tem tint. Pode ser que eu pegue aqui o produto, depois pegue outro do mesmo, tá? Que eu tô tirando. Mas tem tint or fruits, lip tint em gel. Tem lip oil. Consegui pegar dois aqui na minha mão. Vamos ver o que mais vem aqui. Achei outro tint, ó. Acho que deve ser outro sabor. Esse daqui é morango. Ai, gente, é tão fofo. Vem desenhado aqui moranguinho na embalagem. Esse daqui vem uva e framboesa desenhado aqui na embalagem também. Nem vou abrir esses batons, gente. Vou deixar pra mostrar nos stories do Instagram, tá? Mas vieram muitos batons em bala. Eu acredito que esses daqui sejam da linha normal, que são as cores mais normais, vermelho, nude e tal. E aí, tem uns três que são mais coloridinhos, que são umas cores bem diferentes, ó. Tipo roxo, amarelo e azul. Ó, vou abrir aqui só o amarelo, que já tá aberto, que a velhinha abriu, ó. Pra vocês verem. Então, pra fazer maquiagem artística. Por isso que eu falei que ela tem uma pegada, assim, mais profissional. Achei outro tint. Veio dois dos mesmos sabores. Perdão, gente. Esse aqui é de morango e o outro que veio é de pitaya. Então, esse é de pitaya. Aí, tem mais uma outra máscara aqui, que é pra deixar mais longo, que são super longos. Tem aqui outro tint. Esse daqui já é de melancia mesmo, ó. Primer blur com microesferas de vitamina. Olha que interessante isso. Tem um monte de bolinha aqui, ó. Tipo aquele da Bruna Tavares, só que as bolinhas são tudo coloridas. Tem de várias cores, que eu acho que são as vitaminas que vêm nele. Interessante. Quero testar. Diluidor de maquiagem e Serum Primer Hidratante Oil Free. Nossa, não acabou o tom, gente. Tem mais coisa aqui ainda, ó. Achei mais batons nudes. Tem um pigmento aqui. Tem muitas sombras neons, ó. Aquela laranja, rosa, verde. Olha que legal. Ai, gente, eu tenho amado usar essas sombras neons. Sério. Desde a primeira vez que eu usei, me apaixonei. Ainda tem roxa aqui. Pigmento mais roxinho. Tem outro azul. Aí tem aqui o pó translúcido. E tem mais um pigmento. Gente, eu não sei como eu vou fazer pra testar todas essas maquiagens, mas eu vou, tá? Tem delineador aqui também. Achei um outro batom laranjão, ó. Bem neon. E por último, gente, dentro da sacola da Deli Deli, veio também, ó, uma paleta de sombras, que eu fiquei bem encantada com essa paleta aqui, viu? Vou até tirar ela aqui da caixinha. Olha só que fofa. Deli Deli. E também, ó, tem as cores coringa, sabe? Ela é coloridinha, mas ela tem neutro também. Tô bem curiosa. Inclusive, de cara, sim, ela lembrou bastante a da Urban Decay, a Born to Run. Mas vou tirar essa dúvida aqui, vou comparar as duas e depois vou falar pra vocês, tá bom? Então, esses aqui foram os recebidinhos da Deli Deli. Muito obrigada, Deli Deli. Fiquei muito feliz de vocês terem me enviado esses produtos pra experimentar. E vamos experimentar. Próximo recebidinho aqui, gente, é da marca Face Beautiful, tá? Eu tenho duas necessairezinhas aqui da Face Beautiful. Uma que ela me mandou aqui com as novidades, que são essas que eu vou mostrar pra vocês, ó. Água de beleza. A Face Beautiful lançou água de beleza, que diz que é tonificante, antioxidante, adstringente e revitalizante. Ela não vem escrito aqui os compostos, mas tá bem pequenininha aqui atrás, depois eu vou ler e vou contar pra vocês. Ela lançou aqui máscara Face Beautiful, ela é a marca que tem várias máscaras, né? Tipo essas daqui que eu mostrei da Doralice, só que a Face Beautiful ela é mais antiga. Então eu tenho várias lá em casa, já mostrei em vários vídeos pra vocês, mas ela lançou uma nova, ó, que é a máscara da riqueza, que tem extrato de caviar, microesfoliante, revigorante e antioxidante com ácido hialurônico. Então essa daqui parece que é bem poderosinha, tá? Então eles mandaram três aqui na Necessaire pra eu testar, que também é novidade. E além disso, gente, eles mandaram mais glitters. A Face Beautiful, ela tem uma gama enorme de glitters, tá? Eles mandaram os neons também, né? Que tá muito em alta, a gente pensou que ia ficar só no carnaval, só que não. Ela ficou aqui pra gente, pra gente, pra gente dar sequência e vieram bastante glitters, assim, focados de várias cores, gente. Tem vermelho, tem rosa, tem dourado, tem azul, tem prateado e tem rosa. Então esses daqui são aqueles glitters maiores, tá? Então eles mandaram aqui na Necessairezinha pra mim esses lançamentos. E aí na outra Necessaire eu acredito que esses produtos aqui eu já tenha, tá? Porque eles mandaram também junto com os brindezinhos que era pra dar pras meninas. Então aqui, ó, ah não, esse aqui eu não tinha não, hein? Demaquilante, aloe vera, eu não tinha. A base eu tinha, só que eu acho que eu tenho a Beige 2 e a Beige 4. Agora eles mandaram a Beige 3. Aí eles me mandaram aqui outra água de beleza, mais máscara da riqueza que eu amo, adoro, obrigada, Face Beautiful. O diluidor, que é o clássico, gente, que acho que foi o primeiro diluidor, assim, de diluidor de maquiagem acessível de marca baratinha que eu já resenhei, ele tem um vídeo exclusivo aqui no canal que eu amei. Nossa, esse aqui também é novo. Lip Tint Glow. Olha, tô tirando a caixinha aqui. Esse aqui eu não tinha, hein? Aqui na embalagem, eu não sei se vai dar pra vocês verem, parece até um gloss daqueles bem brilhantão, sabe? Só que não, ele é um Lip Tint mesmo, apliquei em grande quantidade aqui, ó, mas ele tem uns brilhos, gente, ele tem uns glitterzinhos. Que lindo! Arrasou, Face Beautiful, amei! Tem pó translúcido, os batons, eu tenho todas as cores, tá, gente? Então, eles mandaram aqui mais duas pra mim, que é a Gabi e a Camila, mas eu acho que eu já tenho. A cola de glitter deles também é clássica, amo. Esse serum aqui eu já não tinha, que é o Detox Vegano, que eles acabaram de fazer, que também é novidade. Eu vi lá na Beauty Fair, mas ainda não tava pronto. Tem aqui mais, a mesma sombrinha rosa, neon, porque foram empréstites diferentes. E também os glitters que vieram aqui dentro, que são os mesmos, que eu mostrei do outro pacotinho pra vocês. Então, esses daqui foram os recebidinhos da Face Beauty, ficou, eu tô muito encantada com esse tint aqui, ó, curiosíssima, gente, quero aplicar ele agora. Olha, agora que ele tá secando, que ele tá ficando mais transparente, o glitter tá aparecendo ainda mais. Nossa, tô amando esse aqui. Aí, eu tenho aqui mais um recebidinho, gente, que esse aqui foi a Fashion Makeup que me deu, tá, que me mandou, tá, só que esse daqui, apesar de ter sido a Fashion Makeup, todos os produtos que estão aqui dentro são da marca Seven Color, do mesmo grupo da Fashion Makeup, que é uma loja lá da 25 de março, que criou a marca, ó, mas olha esse pincel, gente, é igualzinho da Real Techniques, vocês têm noção? É igualzinho da Real Techniques. Tô doida pra usar. Essas esponjinhas que vieram aqui da Seven Colors também, eu já tirei da caixinha, eu vou tirar agora também, ó, vieram quatro, três, vieram essas três aqui pra mim, a rosinha, a verde e a roxa. A rosinha, é a de veludo, é a clássica de veludo, que as outras marcas também já lançaram, embora eu tenha achado essa daqui até mais macia que as outras de veludo que eu tenho experimentado. Mas a verdinha e a roxinha, eu tirei da caixinha pra ver, gente, e eu fiquei chocada do quanto elas são macias, todas três, ó, todas as três são macias demais. Essa daqui, ela é um pouco mais porosa, eu quero entender direitinho a função dela, porque ela é mais porosa que é as esponjinhas normais, tem esse formato aqui de gota, e já essa verdinha aqui, ela é daquelas que tem esse corte aqui, que é pra gente poder fazer a aplicação. Menos porosa, mas bem macia também. Tô bem curiosa pra testar essas esponjinhas, gente, porque elas são demais. E veio unha puxista aqui pra mim, todas da marca Seven Colors, tá? Esse pincel aqui, ele é bem interessante, eu vou tirar ele aqui da caixinha. Eu tenho uma dificuldade pra tirar coisa da embalagem, por isso tem coisa que eu nem tiro, sabe? Eu peço pra ela nem tirar, porque ela ama fazer isso. Mas esse aqui, no caso, eu quero tirar da caixinha porque ele é diferente, porque já dá pra ver aqui na embalagem que é um pincel dentro do outro, ó, ele é tipo um pincel de pó, blush, bem macio, por sinal. Três pincéis, ó, a gente vai trocando a ponta, ó, quatro! Que demais! Ó, tem um aqui na ponta, e aí eu acho que a gente vai enroscando, ó, esse daqui, nossa, gente, que legal! Tem esse daqui que é o chanfradinho, aí se você quiser usar o outro, ó, você desenrosca, aí tem um outro mais grossinho, chanfradinho de sombra, outro aqui mais redondinho, e você vai enroscando um dentro do outro pra poder usar. Nossa, achei muito interessante esse aqui, gente, bem legal esse pincel, gostei! Às vezes você quer levar, tipo, na bolsa, pra retocar a maquiagem, fazer qualquer coisa, nossa, demais! Amei essa ideia! Não é o pincel que eu usaria no dia a dia, porque eu não ficaria, tipo, desenroscando ele pra usar o outro, pro outro, mas é um pincel que facilmente eu carregaria na minha bolsa pra poder retocar a maquiagem. Qualquer cagado que dá na maquiagem na rua, a gente tem aqui o pincelzinho pra consertar. Achei demais isso aqui! E aí veio mais pincel também, tem dois esfumadores aqui também da marca Seven Colors, tem esse daqui, ó, que é o fofão de pó, tem esse menorzinho aqui que é de blush, contorno, iluminador, tem mais um pequenininho aqui que também parece bastante com o da Real Techniques, que é o chanfradinho, e veio aqui também, gente, uma faixinha de cabelo, eu sou a louca das faixinhas de cabelo, eu amo, isso daqui, inclusive, já vou abrir aqui junto com vocês, já ia rasgando o saquinho, ó, que legal, dá pra manter o saquinho. Ó, esse vai ser de cuidinho, ou de gatinho, ou de gatinho, gente, eu adoro, eu tinha comprado duas, eu acho que, inclusive, dessa mesma marca, tinha comprado lá com eles, a de corujinha, e a de lacinha, agora eles mandaram as de gatinho, amém. E ainda tem aqui, ó, gente, isso aqui, eu achei demais esses cílios, ó, eu tenho um parecido, só que o meu veio da China, que eu comprei, tem vários tipos de cílios, só que agora eles fizeram aqui no Brasil também, ó, um formato de rosa, que se eu não me engano, tem 10 pares de cílios aqui, ou mais. Próximo recebidinho aqui, gente, a minha sacolinha já tá meio amassadinha, porque eu coloquei aqui junto com os outros, mas eu recebi da marca Goico, e eu fiquei muito feliz por ter recebido esses produtinhos da marca Goico, olha só, um deles é o redutor de pelos, eu vou começar a usar, gente, diz que fraquece, reduz a grossura dos pelos, ajudando a retardar o seu crescimento, e o outro é um BB Cream pras pernas, esse BB Cream pras pernas, ele diz que ele uniformiza, ilumina o tom da pele, disfarça visivelmente a imperfeição, inclusive a celulite, achei muito legal, e eu li, é que eu não tô vendo aqui dentro da sacolinha, porque a Belinha queria, porque queria arrancar essa sacolinha de mim, gente, e aí ela tirou o papelzinho que veio dentro, mas depois se eu achar eu leio, mas eles falam que ele é super a prova d'água, então tipo assim, se você quiser ir pra praia, pra piscina, e dar uma disfarçada aí, com o BB Cream pras pernas, diz que ele disfarça a celulite, estria, e ainda é a prova d'água, além de dar uma corzinha, gente, então esse aqui eu achei bem interessante, quero usar, e o redutor de pelos, diz que além de reduzir os pelos, ele também tem uma hidratação, diz aqui que é o produto completo, pra cuidado com as pernas, hidrata, descansa, e ainda diminui o tamanho dos pelos, diz que ainda ajuda a retardar o crescimento, que o uso contínuo, contribui pra diminuir a frequência nas depilações, ó, quero saber mais sobre isso aqui, e vou contar aqui depois pra vocês, muito obrigada, Goico, gostei muito, achei bem interessante, agora, gente, eu tenho aqui SP Colors, pra mostrar pra vocês, eu tenho duas sacolas SP Colors, tá, uma delas, uma delas eu recebi aqui no Brasil, que é essa caixinha, que eu achei fofa demais, que é o SP Colors Everyday, que aqui, gente, vieram também várias máscaras, a SP Colors lançou, máscaras, gente, eu tô amando essas máscaras, e eu adoro, porque, acho que eu tenho máscara aqui, pra usar uns três meses seguidos, se eu quiser, eu adoro, e a SP lançou também, inclusive, veio com uma faixinha personalizada aqui, da SP, pra gente prender o cabelo e usar, ó, aqui na cartinha veio escrito, Olá Sandra, babado novo na área, apresentamos uma super novidade, desenvolvida especialmente, pra intensificar a sua beleza, máscaras faciais SP Colors, seu mix de vitamina, pra cada dia da semana, tá todo cheio dos bregos, degosinho assim, gente, porque, aqui na caixinha, vem cheio, desses papelzinhos aqui, coloridos, mas vem sete, ó, que é justamente um pra cada dia da semana, tá, a número um é de Romã, que tem ação nutritiva e purificante, a número dois é de Blueberry, que tem efeito detox e remoção de impurezas, a número três é de Aloe Vera, a de Aloe Vera eu gosto, gente, que auxilia na proteção e hidratação da pele, tem a de mel, de mel eu nunca tinha visto, gente, pelo seca ou sem brilho, chegou sua vez, mel, ação nutritiva e hidratação intensa, então essa daqui é diferente pra mim, aí a cinco é a de vitaminada, tá, que é a vitamina e efeito antioxidante, frescor pra pele, acho que é vitamina C, né, porque tem laranja, que o i tudo ali, aí tem a seis, que é a de rosa, que é pra ficar romântica, hoje vai de rosa, restaura e ilumina a pele, e a sétima é pra finalizar com intensidade, use colágeno, então essa daqui é de colágeno, então muito obrigada SP Colors, amei também essas máscaras, eu sou suspeita porque eu amo, né, então eu vou usar sim com certeza, aí a segunda sacolinha que a SP me mandou, gente, eles foram tão gentis comigo, tão gentis, que eles me mandaram todos os produtinhos da SP, que eu não tinha, aqui tem novidade, aqui tem antigos, os antigos que eu não tinha, e que eu chorava, porque eu acho que eu era a única blogueira que não tinha, era essa paletinha aqui, que inclusive eu não vejo a hora de voltar pros Estados Unidos e poder olhar com qual paleta da Morphe ela se parece, porque eu tenho certeza que eu já vi essas cores aqui, essa daqui é a Best 35, que tem 35 cores, eu apesar de não ter usado ela, eu passei o dedo em algumas cores aqui, e elas são, gente, a mesma textura, e a mesma pigmentação das paletas da Morphe, então essa daqui não é novidade, mas como eu não tinha, eles me mandaram, eu fiquei muito feliz com isso, gente, então eles me mandaram essa, eles me mandaram a Strobe & Glow, eu tenho uma dessas, só que eu acho que é só de iluminador, eu acho que não é a mesma que eu tenho, aí tem essa paleta aqui, toda colorida, que é a Essential deles, olha que demais, gente, inclusive essas cores aqui lembram bastante, eu vou comparar ela com a da Morphe, quando eu voltar pros Estados Unidos, pra poder falar pra vocês, aí tem mais, paletinha nude aqui, essa daqui é a Classe, tem muitas paletas, gente, muitas, tem essa que é a Classe, tem essa daqui, que eu achei fofa, que é a Max Connection, ó, também é coloridinha, aí eu amo as paletas da SP, né, gente, da SP e da City, que eu vou já mostrar pra vocês, a que eu recebi da City também, tem a Elegance, que ela é toda neutra também, tem a Sunset, essa Sunset é linda, gente, linda, então essas daqui, acho que são novidades também, essa aqui, foi a que eu mais me apaixonei, que é a Fusion Chrome, elas não chegam a ser, tipo, aquelas que eu tinha, que mudava de cor, gente, mas ela muda também, e ela é simplesmente linda, olha os meus dedos aqui, olha isso aqui, é essa paleta aqui da SP, a Fusion Chrome, eu amei esse quarteto aqui, gente, esse daqui eu vou guardar com muito carinho, porque ele é realmente maravilhoso, olha essa que linda, gente, também, toda colorida, tem essa, tem essa daqui, ó, tem a de corretivo, que eu já ouvi falar muito bem, que diz que cobre mesmo, de alta cobertura, esse quartetinho aqui de corretivos, tem do de blushes, tem o primer da SP Colors, eu tenho uma base da SP, mas não é essa, essa daqui é efeito natural mate, eles me mandaram, olha, eles mandaram até duas cores ainda, achei bem legal, porque se uma der, a outra vai dar, porque se uma não der, a outra vai dar, né, então acho que eles mandaram aqui, eu não tô enxergando aqui agora, gente, mas acho que foi a cor 3 e a 4, mais um corretivo líquido da SP, e mais um outro quartetinho, que é um tester aqui deles, tá, que eu acho que ainda nem lançou, então por isso que eu nem vou mostrar com muitos detalhes, então, esses foram os recebidinhos da SP, obrigada SP, vocês sempre, como sempre, muito carinhosos comigo, e agora vamos de City Girls, né, gente, a City Girls também, me mandou aqui com muito carinho, uma sacola cheia de novidades, gente, tipo, é muito produto, por isso que a caixa tava tão pesada, nossa, a City Girls, ela mandou alguns produtos também, que eu não tinha, só que ela também mandou produtos que ainda nem lançaram, que vão lançar ainda, tá, então aqui, ó, tem as sombras líquidas, olha que linda, olhos, boca e rosto, diz que é pra tudo, olhos, boca e rosto, tem, acho que 3 desses, se tiver mais um quarto, perde dia, que eu tô achando que tem mais um quarto, porque, se eu não me engano, eu já tinha mexido aqui, porque quando eu fui mostrar pra vocês, eu tinha ficado encantado, já já eu acho a outra cor, então, deixa eu abrir só um aqui, deixa eu ver se eu consigo, tá meio lacrado, que lindo, olha isso aqui, gente, lindo, eu vou fazer um vídeo, tá, eu vou fazer um vídeo, daí eu mostro todas essas novidades da City, mas são, esse aqui que dá pro olho, pra boca e pro rosto, tem aqui, é, o tint deles também, que eu não tinha, tem 3 tintes, é isso? Eu não sei se são 3 ou mais, como eu falei, tô tirando aleatório aqui, da, da sacolinha, tá, gente, mas são os tintes em gel, tem aqui, duas sombras geles, as geles eu acho que eu tinha, porque eu acho que eles lançaram na Beauty Fair, e eles tinham me dado, já, mas eu vou confirmar, e aí eu conto pra vocês, tá, gente, delineador, isso aqui eu não sei, é delineador em glitter, esses aqui eu fiquei chocada, olha que lindas essas cores, gente, linda, tem um prato, um azul, um rosa, um dourado aqui, é lindo, 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 também estão lacrados, eu não vou ficar fazendo sorte, porque o vídeo já tá enorme, gente, mas eu prometo fazer um vídeo mostrando aqui, testando essas novidades, tá, aqui também tem iluminador líquido, da City Girls, outro iluminador líquido, só que esse aqui já é mais rosadinho, inclusive esse aqui me chamou bastante atenção, quando eu vi, porque ele tem meio que um holográfico, assim, bem discreto nele, que eu tô doida pra usar pra experimentar, que eu vou contar pra vocês também, nossa gente, é muita coisa, olha só, tem blush, tem paletinha colorida também, olha que linda, paletinha colorida, tem quintetinho coloridinho, ó, tem paleta neutra também, essa daqui é a Lovely, bem bonitinha ela também, por sinal, olha essas, que coisa mais fofa também, muito lindinhas, ó, esse aqui, gente, me chamou muita atenção, é um primer com partículas douradas, poros perfeitos, olha esse aqui, esse aqui também me chamou muita atenção, quero muito experimentar, aí tem aqui mais duo de blush, tem iluminador e contorno, aqui também, duozinho de sobrancelha, tem a Herbal Colors, essa daqui eu fiquei muito apaixonada, gente, ela tem um glitter, eu até abri nos stories pra mostrar pra vocês, além dela ter um monte de corzinha linda, ela também tem um glitter aqui, maravilhoso, não sei se vai dar pra ver aqui, que eu tô com medo de ficar passando o dedo, mas olha só, que lindo, lindo, e esse glitter aqui que tá aqui é maravilhoso, tem mais um quintetinho aqui, e tem mais duas paletas aqui, que eu também apaixonei nelas, essa daqui é a Secret Color, olha que linda, gente, vou ter que tirar do plástico pra mostrar pra vocês, que o plástico fica refletinho, ó, com ela aberta fica mais fácil de vocês verem, olha que lindas essas cores, lindas, lindas, eu tô bem apaixonada, e aí tem essa daqui também, as 36 melhores cores, esse aqui também tá com um plástico aqui em cima, eu vou arrancar, ó, tem 36 tons aqui nessa paleta, gente, 36, são bem pititicos assim, sabe, mas é bom porque a paleta é bem compacta, e é fácil de carregar, eu recebi também, gente, Miss Lari, esses daqui, não são tão novidades, porque eu já gravei até vídeo aqui no Brasil, mostrando pra vocês, porque eu não aguentei, tá, eu tinha que mostrar, Miss Lari lançou aqui, Cuidados com a Pele, já tem vídeo aqui no canal mostrando, inclusive eu tô usando esse aqui, ó, porque essa aqui é a linha Perle, a Perle e a Lu, a Perle Caviar, e a Perle e a Perle C, que é o de vitamina C, esse aqui tem colágeno, e esse tem vitamina C, eu escolhi esse aqui de colágeno, pra usar só ele de colágeno, durante todo mês, então durante todo mês, de colágeno na pele, eu só tô usando esse, e tô compartilhando com vocês, lá nas redes sociais, tá, agora esses daqui, eu tô usando assim, aleatoriamente, junto com o skincare, e o mais interessante da Miss Lari, gente, foi que ela lançou creme e body splash, estilo aqueles da Victoria's Secret, sabe, veio aqui o My Crush, o creme pro corpo, que vocês podem conferir no vídeo, que eu já gravei pra vocês também, veio aqui o Sunset, que esse aqui é bem cheirinho daquele Purse Eduction, sabe, que eu já mostrei também no Instagram, só veio o body splash pra mim, mas tem o creminho do Sunset também, e já esse aqui, o Good Vibes, ele veio só o creme, não veio o body splash, mas todos eles tem o creme e o body splash, tá, então eles são bem estilinho, aqueles Victoria's Secret, e aí veio também o sabonete espumante, que eu também já usei, eu tô usando o meu aqui, ai, que dó de usar, esse é da linha Touch Me, tá, que é o de limpeza facial, hidratante, anti acne, antibacteriano, camomila e erva cidreira, que eu também já usei, então assistam o meu vídeo, que eu fiz sobre as novidades da Miss Lari, que lá eu mostro e uso tudo junto com vocês, tá bom, e tem mais um recebidinho, gente, que eu vou falar antes de mostrar os outros, que não tá aqui, eu também não vou levantar pra pegar, porque eu também já gravei um vídeo sobre ele, tá, que é a novidade da Vizela, que a Vizela também me mandou aqui no Brasil, que é o Cleanse Oil, que é demais aquele produto, gente, já tem resenha aqui no canal que eu fiz pra vocês, então vou deixar o link da resenha dele aqui na descrição, mas que também foi recebidinho do mês, mas já fiz resenha dele, acho que ele tá lá no banheiro, porque eu tô usando ele pra retirar maquiagem, vou usar hoje de novo pra retirar maquiagem, mas confiram a resenha dele, e a caixa até que esvaziou, só que tem alguns produtinhos aqui, que eu já tinha recebido antes, e que não foram pros Estados Unidos, ó, por exemplo, eu tenho esse Water Bomb Ampoule, tenho aqui um sérum de ácido alurônico, que eu tinha recebido desde o ano passado, que minha mãe não conseguiu me mandar pelo correio, não sei porque que ela não mandou pela minha amiga, ele tá lacrado, mas é da marca Lainita, tá, que a unha postiça, gente, é horrível de abrir lacre, então vou pedir pra Belinha abrir, essa aqui que eu tô usando inclusive é da Bruna Tavares, tá, gente, então é, eu vou pedir pra Belinha abrir, mas é um ácido alurônico da Lainita, e eles também mandaram um Spa Cleanser, que é um cuidado de pele refrescante, corpo, mão, pé e rosto, todos os tipos de pele, tá, então tá difícil, deixa eu só baixar aqui um pouquinho a luz, porque como é branco, fica difícil de enxergar a embalagem, tá, mas esse aqui é o Spa, e esse aqui é o ácido alurônico, e aí tem aqui da marca Kinex, um Solar Gel Top Coat, esse aqui já tá aberto, vai ficar mais fácil, é tipo um top coat, olha que linda essa embalagem, gente, eu já ia abrir pra passar na unha, pra ver, eu acho que é transparente, a embalagem é prateada, mas acho que como é top coat, a cor é transparente, é tipo uma base, é isso mesmo, só que como eu tô de unha postiça, não dá nem pra aplicar, e ainda tem aqui alguns esmaltes, isso aqui tudo foi da época do Amigo Secreto, do ano passado, que não pôde pelo correio, gente, também da mesma marca, ó, tem três cores aqui, tem a Kinex 142, que é esse daqui bem escurão, tem esse aqui mais rosinha delicado, que é o Almost Fardise, e tem esse cinza aqui bem escuro, que é o Fallen Angel, bem bonita essas cores, e aqui ó, tem mais uma máscara de Blueberry, ah, eu esqueci de falar que as da SP são coreana, viu gente, vem lá, Made in Coreia do Sul, que são as melhores, as coreanas são as melhores, e essa daqui também é coreana, só que é de Blueberry, que é da marca Revy, é, acho que é a mesma marca que mandou lá os cuidadinhos com a pele, e aqui, eu tenho várias amostras de perfume, ó, da Musky One, que vieram aqui, ó, várias, 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 mas assim, durante esses 15 dias que eu tô aqui, tudo isso é o que eu tinha de novidade pra mostrar pra vocês, eu acredito que quando eu voltar pros Estados Unidos, não vai ter muita novidade, porque com essa pandemia aí, as empresas estão, é, a maioria fechadas, mas também o que tiver de novidade por lá, eu mostro pra vocês também, gente, é muita coisa, como eu digo pra vocês sempre, se você foi guerreira e ficou aqui até o final assistindo, deixa aqui nos comentários que você foi guerreira, e comenta o vídeo, os produtos que vocês querem resenha primeiro, ou se vocês querem, ou se vocês não querem, porque eu sempre escuto vocês, e vou pelo que vocês mais pedem, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante pra mim, vocês me ajudam bastante, de me seguir nas redes sociais, porque quem me acompanha nas redes sociais, eu tinha visto a maioria desses produtos, porque cada dia eu fui mostrando um pouco, então quem me acompanha lá no Instagram, já viu a maioria desses produtos, me siga por lá também, eu sempre deixo o link aqui, na descrição do vídeo, e ativa o sininho das notificações, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, que eu posto aqui no canal, tá bom, gente? Um beijãozão enorme pra vocês, e fiquem com Deus!